Olha aqui, o saldo de empregos no primeiro semestre deste ano foi positivo em Minas Gerais. Os dados são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Nas maiores cidades da área de cobertura da Rede Mais, o número de contratações também foi maior do que o de demissões. Vamos ver, balança! No começo do ano, a Andréia resolveu mudar de emprego. Ela veio trabalhar nesta empresa de logística e transportes. Eu já trabalhava em outra empresa do mesmo setor e surgiu essa nova oportunidade, uma nova proposta, eu resolvi assumir. Ela ocupa uma das vagas que foram abertas neste semestre na empresa. O primeiro semestre foi positivo. A gente teve oito contratações e duas demissões. A empresa atua em 88 cidades do sul de Minas, tem 27 funcionários e há mais de um ano o proprietário não contratava tanta gente. O que foi um primeiro semestre positivo? Mais civis? Por quê? Mais serviço. Aumenta na demanda de entregas. O pessoal comprou mais. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o saldo de vagas no primeiro semestre em Minas Gerais foi positivo. No estado, pouco mais de 719 mil pessoas foram contratadas neste período, enquanto 665 mil foram demitidas. Saldo de quase 54 mil vagas. Em várias cidades, os números foram positivos. Em Varginha, foram 9.581 contratações e 9.348 desligamentos. Saldo positivo de 233 vagas. Já em postos de caudas, foram criados 11.250 novos postos de trabalho e 11.156 demissões. Mas o saldo final também foi positivo, 94 vagas. Cada região tem a sua característica particular. Verginha, por exemplo, nós observamos grandes contratações, volume de contratação, devido à colheita do café, que estamos em fase de colheita e é um impulsionador. Por outro lado, tivemos grandes massas de demissões no comércio e na indústria. Postos de caudas já tem maiores contratações na área de comércio e serviço, devido à característica da cidade e demissões na área da indústria também. Já em Montes Claros, no norte de Minas, nos seis primeiros meses do ano, foram abertas 14.995 vagas e 14.554 foram fechadas. Saldo de 441 empregos. Em Juiz de Fora, os números foram um pouco melhores e a cidade fechou com um total de 665 novas vagas. Juiz de Fora, por exemplo, que passou por uma crise de empregos muito grande, começa a recuperar através da construção civil e da indústria. E por outro lado, em contrapartida, o comércio ainda está deficitário, ainda está acontecendo bastante demissões. Já a região de Montes Claros, que é uma região mais ao norte de Minas, também apresentou saldo positivo devido a contratações no comércio e na construção civil e em defasagem no agronegócio. Para o economista, os números dessas quatro cidades ainda são considerados baixos. É um crescimento muito pequeno em relação à população, representando somente 0,2% de saldo positivo. Outras cidades da nossa área de cobertura também foram destaque. Pouso Alegre, no sul de Minas, registrou 1.050 vagas. Moriaé, na zona da mata, contabilizou 3.343 admissões, 3.234 desligamentos e um saldo positivo de 109 vagas. Assim como Pirapora, no norte de Minas, na cidade foram 260 vagas positivas. Para o economista, apesar dos números serem positivos, o Brasil ainda precisa de tempo para se recuperar da crise. Pode-se pensar em um início de tendência, mas ainda é muito precoce, é prematuro reafirmar, né, perdão, afirmar que a economia está voltando a crescer, os empregos estão surgindo, ainda é precoce. Se depender do Leonardo, o país vai se recuperar rápido. Ele até aproveita para anunciar que está contratando mais pessoas. Inclusive, estou abrindo uma vaga de vendedor aqui. Se alguém estiver assistindo e tiver disponibilidade, tiver experiência com frete, está aproveitando um bom mercado. Aproveitando um bom mercado. Opa, está aí, se você tiver interesse na vaga de vendedor em Varginha, que o Leonardo acabou de anunciar na reportagem, é só mandar o currículo para este e-mail que aparece aí na sua tela, tá bom? Aí, ó, leonardocoperlog.com. Beleza? Olha, muito bem, é isso.